Bom dia, é muito bom estar na sua companhia, me chamo Sinuê, faço o programa Transformação Interior, Pedro na técnica, Lino na técnica, ajudando a todo mundo aqui, obrigado pela música, né? Puxa, que música, abri a porta, apareci, né? Da cor do som. Essa música mostra o lado positivo, o lado bom, o lado da vida, né? Não é isso? Ana Lúcia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tô ótimo. Então tá bom. Bom, vamos dar os recados, né? Hoje nós vamos falar sobre essa coisa de castigo, de karma, de pecado, mas vamos dar os recados primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Começando hoje, dia 5 de agosto, trabalho de psicografia e psicofonia. É o próximo domingo. Já tá aí, já, né? Meu Deus do céu. Impressionante. A gente fala 5 de agosto. Parece tão distante, é o próximo domingo. Gente, duas piscadas de olho, Feliz Natal. Ó a gente aqui fazendo programa de Natal. É verdade, verdade. Misericórdia. Mas voltando, 5 de agosto, a partir das 16 horas, trabalho de psicofonia e psicografia, onde o telefone toca de lá pra cá. É isso mesmo. Você pode vir, ligar lá pra norma, manter o seu... Olha, tem muita gente que desencarnou. São milhões de pessoas que desencarnaram, que continuam os seus dilemas, que quando a gente... O que acaba não termina, como diz o Armando, e a gente continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E às vezes, como aconteceu ontem, como aconteceu ontem, a família tá brigando por causa da herança, o desencarnado fica aqui no desesperado. Eu fiz isso com tanto carinho, eu não sabia que deixando isso ia acontecer essa meleca toda. Ontem, atendendo uma pessoa lá, uma moça, e aí o pai, que já desencarnou há 22 anos, falou, mas não é possível. Faz 22 anos que ele desencarnou e eles têm uma briga por assinar um documento só de raiva. Uma coisa assim, é impressionante. Impressionante. Não é possível viver, não deixar nada, né? Gastar torrado em viagem, em pizza, ó, que coisa boa. Assim, você não cria briga na família. Ai, meu Deus do céu. Então, você é o nosso convidado. Ela já quer chutar o pau da barraca. Essa sou eu. Ela quer. Então, você tá convidado, no domingo que vem, dia 5 de agosto, não é isso? Exatamente. O negócio é não ser, vamos dizer, viver a vida. O hoje, o agora. Eu tô brincando. Ninguém nunca faz por mal, né? Com certeza. A gente dá o que tem, né? Exatamente. Vamos lá. Curso de meditação. Ontem, começou ontem. Exatamente. A gente teve uma aula inaugural, que foi meio um resumão, né? E ontem teve a primeira aula, realmente. Gostou? Amei. Diferente, né? Muito, muito bacana. Diferente, uma coisa hiper, super bacana. A espiritualidade trazendo. É interessante que você não pode confundir meditação com espiritualidade. Meditação é alguma coisa sua. É o autoconhecimento, é a autoiluminação. Autoiluminação é muito, né? Mas, assim, é um autoconhecimento. Por exemplo, nós, você que tá aí, diga que sim. Nós temos a mania, por exemplo, homem não chora. Pedro não chora, eu não choro, ninguém chora. Homem não chora. E a mulher também, agora também não chora, não expressa os seus sentimentos. Então, a gente não expressa os nossos sentimentos e a gente vai acumulando. Isso dá o quê? Dê a famosa depressão. O famoso síndrome do pânico. Porque nós não expressamos os nossos sentimentos. Na verdade, o que desequilibra não são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. As nossas emoções que são desequilibrantes. Sentimentos não. Só que nós confundimos tudo. Como você não demonstra as tuas emoções, você não sabe gestar as tuas emoções, você carrega e depois dá um síndrome de pânico, depressão, tristeza, mal-estar, dores, doenças e morte. Então, o que acontece? Nós precisamos, vamos dizer, demonstrar as nossas emoções e, de uma vez por todas, saber o que nós estamos sentindo. Essa meditação vai fazer isso. Vai fazer com que a gente entenda, compreenda e geste as nossas emoções. Está certo? Eu estou sentindo raiva. Ok, o que eu vou fazer com a raiva? A raiva é uma energia maravilhosa quando ela é direcionada para os meus objetivos. Então, é um curso de meditação com inteligência emocional dentro, trazendo auto-hipnose, trazendo um autoconhecimento fantástico. Você é o nosso convidado. É só você ligar lá. Esse curso vai todo sábado das 16 às 17, com aula teórica e prática. Não é isso? Exatamente. Você gostou? Amei. Adorei. Tudo de bom. Ainda tem muita coisa para aprender, né? E dia 26, que também piscar de olhos está aí, a magia dos orixás. É um curso parte teórica e prática também. Exatamente, porque as pessoas do tipo, você sabe o que é um orixá? Você sabe a força da natureza que o orixá pode te ajudar? Como você fazer isso? Por exemplo, todo mundo sabe que Ogum é conhecido como Vence e Demanda, Abicaminha, O Senhor dos Trabalhos, O Senhor da Terra, O Senhor do Ferro, etc. Todo mundo sabe que Manjá é a mãe da água, salgada, mãe dos peixes, da prosperidade. Enfim, é uma poderosa rainha do mar. Por exemplo, muitas pessoas conhecem pouco o orixá Achecalungá. Muitas pessoas que é a feiticeira, a bruxa, muito poderosa. Ela é dona da prosperidade, ela é dona dos buzos, dos cariús. Uma orixá que poucos conhecem. E lê a mãe natureza, essa orixá, é a própria mãe Gaia. Exu, o divino mensageiro, ele coloca tudo em ordem. Exu é ético, é honesto. Exu é justiça divina. Minha gente, é tanta coisa. Orumilá, orixá do universo, enfim, Oxum. Você vem nesse curso, você vai perceber como você pode lidar com os orixás. Como você pode lidar com as forças. É as mesmas forças dos mestres ascensionados. É a natureza. Então, você vai sentir, vamos dizer, a energia dos orixás e como você vai trabalhar com eles. É um curso que quem está trazendo é o pessoal lá do Egito. Um fantástico, maravilhoso. Vai nos ensinar. Vai nos abrir. E, por exemplo, tem um orixá que a gente nunca deve falar, que é o orixá da morte, né? É verdade. Tem nanã. Tem... Olha, são tanta gente. Ossain, né? Que poucos sabem quem é o ossain, que é o feiticeiro das ervas. Enfim, Xangô, Oxalá, Omolu, o grande senhor da cura da alma. Enfim, Oxóssi, o caçador poderoso da mata. O Baluaê, uma divindade poderosa associada à terra, à saúde, à riqueza. Na verdade, é o rei da terra. Oxumaré, o senhor da riqueza, né? Que movimenta a vida, toda a flexibilidade, né? Logo Nede, o orixá da beleza, da riqueza. Enfim, olha. Yansã, famosa, com seus ventos, seus raios. Venha conhecer o poder dos orixás e como você pode fazer para eles te ajudar na tua vida. Então, é dia 20... Dia 26 de agosto. É só você ligar para nós e marcar. Exatamente. Se você quiser maiores informações, liga agora no 11 26 870743 11 26 870743 ou através do WhatsApp 11 9 4998 3381. É importante você saber que não é só teoria prática. Eu faço isso, é prática. Eu conheço. Eu vivo isso, né? Pai de santo vive isso. Eu tenho... Eu vivo isso. Então, se você é nosso convidado, vem e vem sentir a força dos orixás. Depois você... Nunca mais, quando você for fazer alguma coisa no bem, você invoca. É como invocar os mestres ascensionados. As pessoas não sabem, mas você pode desde o bem. E eles estão presentes agora muito mais do que nunca, né? Nessa era de regeneração, eles estão muito presentes. Não é isso? Sim. É a escola de alquimia. Isso. Dia 5 de setembro, a escola que o Plano Espiritual está trazendo. Nós vamos fundar essa escola. Essa escola, ela foi feita no Egito, há muitos milênios atrás, onde eu fazia parte. A Ana Lúcia também fazia parte. Algumas pessoas que estão conosco faziam parte. E nós vamos trazer essa escola para cá. Naquela época, a escola faliu, porque nós começamos a fazer magias do interesse próprio. Essa é a grande verdade. Baseado agora na espiritualidade, essa escola agora vai abrir. Nós vamos trazer um polo positivo no planeta. Então, você é o nosso convidado. Venha fazer parte dessa escola. Venha aprender que você é um mago. Um mago de luz. Que nós vamos aprender a fazer alquimia. Porque a vida é uma magia. Com certeza. Não é verdade? E mapa astrológico. Isso. Com a norma. Como ver seus pontos positivos e superar seus desafios. Não é nada de turbante. É uma coisa matemática. Uma coisa muito bacana. Uma coisa muito séria. Exatamente. É só você ligar lá e marcar também. Exatamente. Isso é bem bacana. Bom, além de tudo que a gente falou. Tudo isso que você pode estar vendo na página do Facebook Transformação Interior. No canal do YouTube. Sim. Sinuê da Silva Vieira. Instagram. Sinuê da Silva Vieira Oficial. Tem o site. Sim. www.sinuêoficial.com.br e o blog sinuê silvavieira.blogspot.com Lembrando que Sinuê é S-I-N-U-H-E. Estamos falando com a Mardas. Vamos ver se o livro sai agora até a feira da Bienal. Está em final, na capa. Está a coisa. Se sair, a gente vai falar e vamos na Bienal. Não é isso? Exatamente. Autografar os livros. Bom, o telefone 26, vamos lá. 11-268-707-43 ou WhatsApp 11-9-4998-3381. Minha gente, eu queria falar sobre o seguinte. Pecado, castigo, karma ou realmente aprendizado? Quantas histórias você ouve? Quantas coisas já aconteceu com você que as coisas se repetem? Na verdade, por que as coisas se repetem? Por que as coisas começam sempre a mesma coisa com você? A vida, na verdade, ela é feita de ciclos. Ciclos. Ciclos inteligentes. Esses ciclos podem ser de 7 em 7 anos ou de 9 em 9 anos. Eu não sei qual o seu ciclo. O meu é de 7 em 7 anos. O seu? O meu é de 9 em 9. De 9 em 9. O meu é de 7 em 7. Então, nós precisamos ver qual... Agora, quantas histórias a gente ouve falar daquelas situações que são revividas a todo momento, né? Nós ficamos, na verdade, perplexos de responder ou reagir à mesma maneira inúmeras vezes. Situações como... Eu conheço o pai alcoólatra, vem o ex-marido alcoólico, vem o filho alcoólatra, vem o marido atual que começou a beber, né? A pessoa fala assim... Eu tenho uma pessoa lá que fala assim... É uma audição de família? Uma coisa impressionante. Mas, dependendo da história, parece mesmo, né? Parece mesmo, né? Entre tantas outras situações como... De repente, você entra em uma empresa, tem um chefe autoritário, um chefe controlador, e você entra em outra, o chefe autoritário... Você fala, não é possível. E traição, então? Você é traída... Existem traições amorosas, você é traída hoje, amanhã, de repente, você está num relacionamento tão bacana, você é traída de novo, ou um relacionamento que tem violência. Você fala, não é possível. Você pergunta e diz assim... Meu Deus, como pode? Por que está acontecendo isso novamente na minha vida? Não é possível. Isso deve ser meu karma. Isso deve ser castigo de Deus. Eu devo estar pagando... Olha só. Não é isso? Sinuê, eu devo estar pagando alguma coisa. Não é possível. Olha, onde eu entro, eu encontro um piastro. Um toco de rio. Um toco de enchente. Olha, eu não sei o que é isso, Sinuê. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê pelo lado negativo, a coisa fica muito pesada. A coisa fica muito... Nossa, você quer parar de viver. Agora, quando você vê pelo lado positivo, sem você justificar, você vê que tudo, 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 tudo é um aprendizado. Porque o divino, ele só nos manda presentes. É verdade. Ah, Sinuê. Verdade. Presentes. Para que a gente, perante essas situações, nós podemos aprendizar, ter um aprendizado. E quando você aprende, torna tudo isso mais leve. Você para de viver aquilo. Porque, como eu disse agora há pouco, a evolução, ela é projetada através de ciclos. E muitas vezes esses ciclos, como eu falei, são muito marcados de 7 em 7 anos, de 9 em 9 anos. Você precisa ver qual é o teu ciclo. É só, nasce um bebê, depois é criança, adolescente, jovem, adulto. Não é assim? São ciclos. Sim. Depois vem, você fica maduro, depois você fica idoso. E se você quiser pular, tem gente que quer pular alguma fase dessa. Dá certo, Ana Lúcia. Vira moça, né? A gente teve a psicografia a última vez, na live, que ela falou que ela queria virar moça. Isso. Sabe, tem até aqueles filmes, né? Já tem o 33, já tem o 18. Não tem aquelas coisas? Sim, exatamente. Você faz 15 querendo já entrar nos 18. Isso. E não dá para você pular, porque você perde o quê? Um aprendizado. Não dá. Então, as fases são muito fundamentais. São ciclos que vão ajudando a gente, vamos dizer, a amadurecer, a passar por as situações, para a gente aprender, para a gente evoluir. Agora, assim, quando você não evolui, quando você não aprende, você não fecha o ciclo. Quando você não fecha o ciclo, fica aberto. Quantas pessoas têm um amor lá atrás mal resolvido? Quantos idosos têm amores de adolescentes mal resolvidos? Né? Você, ontem, ontem não. Sexta-feira eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa, sexta-feira, a pessoa casada, muito bem casada, tem, parece que, 20 anos de casada, nós estávamos, eu estava atendendo, porque a gente faz regressão de memória, regressão de vida passada, com técnicas hipnóticas, eu estava atendendo. De repente, eu vi na aura dela, um rapaz. Um rapaz. Ou seja, uma memória, que estava segurando ela. Eu disse assim, você conhece um rapaz? Ela falou, rapaz, não. Eu sou uma senhora de 58 anos. Eu falei, olha, pois tem um rapaz. Bom, enfim, conclusão, foi o segundo namorado que ela teve quando ela tinha 16 anos, escondido a mãe do pai. Mas a gente teve um caso aqui na rádio, lembra? De uma mulher que ficou perguntando. Exatamente. Conclusão. Não está resolvido. Se não está resolvido, você não fechou o ciclo. Se você não fechou o ciclo, a tua vida fica empacada. Eu pergunto para você, você fechou os seus ciclos? A pergunta é, olha para o rádio, eu estou aqui, você fechou os teus ciclos? Se você não fechou, vai fazer terapia de regressão de memória, regressão de vida passada. Porque você está carregando consigo, como essa moça, ela está carregando um trauma, um amor que não foi resolvido na adolescência. Quantos traumas e mágoas, amontoados, que você tem durante a vida, que você não destrói, você leva e destrói o seu corpo. Depois você fica desencarnado e você continua com essa mágoa, destruindo o seu corpo perispiritual. A gente não vê isso? Quando a gente conversa com os difuntos, com os espíritos, que a pessoa está lá no umbral, está dentro de um processo de consciência, não resolveu. O que dissolve isso? O perdão de coração. Você precisa fechar o ciclo. Se você não fecha, fica pendente. E se fica pendente, a tua vida não vai. Você se sente, sabe o quê? Amarrado. Tem alguma coisa que te puxa. Você está sentindo assim? Está te puxando? Tem alguma coisa que te segura? Tem algum ciclo aberto. Tem algum ciclo aberto. A coisa não vai, não vai. Ah, mas não é consciente, é inconsciente. É um passo para frente, três para trás. É a pior coisa que tem aí. Cachorro correndo atrás do rabo. E a gente não consegue saber o que é. Mas por quê? Esse é o problema. Porque você não fecha o ciclo. Não fechou o ciclo. Olha, eu atendi há cerca de três semanas uma pessoa no consultório. A pessoa faz um, dois, uma pessoa de um currículo maravilhoso, tá? Maravilhoso. A pessoa faz cinco anos que está desempregado. Eu falei, não, não é possível. Tem alguma coisa ali. Fala três idiomas. Olha, eu vou até aquela fase, chega naquela fase e não vai. Tá bom. Então vamos lá. Vamos ver o que é. Fizemos uma regressão de memória, uma regressão de vida passada, com técnicas hipnóticas, e vimos que há cinco anos atrás ele foi mandado embora de uma multinacional e não fechou o ciclo. E o ciclo está aberto. E ele começou a chorar. Eu tinha tudo lá. Tinha notebook, eu tinha táxi, eu tinha um vale-refeição. Você não fechou o ciclo, meu. Era a empresa perfeita. Perfeito. Não tem nenhuma. E lá eu era próspero. Ele não era próspero. A empresa era próspera. Entendi. Está tudo errado? Quem é próspero é próspero em qualquer lugar. Carrega para qualquer lugar. Carrega. Aliás, o que você é, você carrega sempre. Não é isso? Então como que é isso? Você, a pergunta é, você que está na bacia das almas aí, o que você não fechou de ciclo? Ai, se não é. O que você não fechou de ciclo? Às vezes a pessoa nem sabe, mas só essa coisa de um passo para frente, três para trás, já dá para entender. Normalmente, normalmente as pessoas não têm consciência. É verdade. É verdade. Então, para você saber se você fechou o ciclo ou não, você é aquela pessoa que se sente amarrada? Você é aquela pessoa, como a Ana Lúcia falou agora, dá um passo para frente e dois para trás? Dá o telefone, Ana Lúcia. Só ligar agora para a Norma, no 1126870743, 1126870743, ou pelo WhatsApp, 11949983381. Eu só quero falar o seguinte, que a vida é uma grande escola. Quando você não passa de ano, apesar que hoje é uma política, todo mundo tem que passar, é uma coisa horrível, mas assim, na escola, quando você não passa de ano, você repete a série. Sim. Está certo? Mas hora ou outra, mesmo você não repetindo de ano, hora ou outra, esse conhecimento vai fazer falta. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que voltar, nem que seja sozinho. É verdade. Então, não tem jeito. Então, se você não aprende a lição, ela vai voltar. E se você, que está me escutando agora, não fechou o teu ciclo, quando criança, ah, eu não fechei porque eu tenho alguns traumas. Se você não resolveu isso, está aberto. Na adolescência, ah, não sei o que, eu tinha uma namorada que ficou, que não me desprezou, que me pisou. Você não fechou o ciclo? Não. Vai ficar esse ciclo aberto. Ah, eu tenho trauma com meus pais, trauma da infância, não sei o que. Você, quando foi, quinta-feira, atendeu uma outra pessoa, uma outra pessoa, que mexeram com ela, quando ela tinha quatro aninhos, tio mexeu com ela, isso é muito comum. O tio passava a mão nela, é muito comum isso, né, pedofilia. E ela, até hoje, não tem prazer no casamento. Ela tem relação com o marido, por ter, porque ela não acha graça nenhuma. Então, elas começaram a fazer o tratamento, ela começou agora a ter graça. E o marido dela falou assim, eu quero conhecer esse terapeuta, porque eu vou lá, também vou fazer, porque não é possível. Você acendeu? Olha que interessante. Por quê? Porque ela não tinha fechado o ciclo. Ela tinha aquilo, mas ela nunca falou pra ninguém, nunca falou pra mãe, só veio falar com o terapeuta. Sim. Então, deixa eu te falar uma coisa. De novo, se você não fechar o ciclo, eu não sei qual o seu ciclo, a gente, você vai lá, a gente vê, que é de sete, que é de nove, você tem um buraco e a tua vida não vai. Você entendeu? Você, você entendeu? A tua vida não vai. 26870743. 26870743. Marca a sua avaliação com a norma hoje, agora, já. Vamos dar os recados. Hoje eu não vou atender ninguém, Pedro, eu acho. Eu vou dar os recados. Se der tempo, eu atendo, eu faço questão de atender. Mas vamos dar os recados hoje, por favor, de novo. Vamos lá, gente. Domingo que vem, trabalho de psicografia e psicofonia, dia 5 de agosto, a partir das 16 horas, onde o telefone toca de lá pra cá. Comunicação dos desencarnados para nós encarnados. Três anos e meio, a espiritualidade vem autorizando esse trabalho com muito sucesso, né? Pra gente ajudar esses seres que estão com ciclos abertos. Esses desencarnados que não fizeram a passagem, todos eles, círculos abertos. Sim. Cículos abertos. Sim. Emocional, não resolveu, estão apegados, ficando, remoendo as coisas. Desencarnado e depois fica remoendo. Mas por que eu fiz isso? Por quê? E fica assim. E olha, passa anos. Último recorde que um cidadão morreu, fazia 62 anos e estava remoendo ainda as coisas. Absurdo. Vai. Situação delicada, né? Curso de meditação todo sábado das 16 às 17 horas. Um curso diferente. Não tem nada a ver com... Ah, um curso que vai trazer espiritualidade. Meditação é autoconhecimento. Autoconhecimento. É pra você conhecer as suas emoções. Pra você se conscientizar dos seus sentimentos. Né? Tudo o pessoal... Acho que o pessoal tem que colocar prosperidade e dinheiro em tudo. Para! Não é nada disso. Autoconhecimento. O dinheiro, a prosperidade vem do autoconhecimento. Não vem do... Para! Não é nada espiritual. Aí, o plano espiritual está lá e eles fazem questão de dizer que é autoconhecimento. É você conhecer as suas emoções, saber gestar as suas emoções, saber lidar e colocar as suas emoções. Por exemplo, a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa. Tudo isso tem um porquê. Né? É você entender a falta de auto-amor seu, essa falta de auto-estima. É porque você... É... 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 Ah, eu estou com raiva você não falar isso porque você quer ser bonita para os outros. Enfim, você vai se entender. E meditar é você entrar em contato com você. É lindo, maravilhoso. Na época agora, nessa era de regeneração onde vai acontecer tanta tragédia, tanta coisa monstruosa, graças a Deus para o planeta realmente renascer na era de regeneração, nós vamos precisar estar calmos, pacíficos e tranquilos. E... E... E realmente o lugar mais seguro que nós temos é a nossa alma. E através... É... É o único, é a alma. E através da meditação nós chegamos a esse... Esse grau de entendimento. Exatamente. Curso a Magia dos Orixás dia 26 de agosto de 2018. Olha, os Orixás é uma coisa fantástica. Muitas pessoas falam do Orixá, mas pouca gente entende, né? É verdade. Desculpa falar assim, mas é verdade. Eu trabalho com isso há mais de 45 anos, então você tem que saber o que é o Orixá, como tratar esse Orixá, como você é... 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 invocar o Orixá e entender a energia dele, né? Então, todo mundo sabe que é o Imanjá, é a mãe das águas salgadas, mas como... é a mãe dos peixes, mas como você invocar Imanjá para trazer prosperidade, né? Essa poderosa rainha do mar, né? Como você... o Exu, que todo mundo pensa que... Exu é um... não é demônio, não. Exu é um espírito maravilhoso. Exu é um espírito divino, mensageiro, ele coloca tudo em ordem. Exu é ético, é honesto, Exu é justiça divina, né? Orumilá, o Orixá do universo. Ou seja, nós precisamos conhecer todo o processo, né? É... Oxum, a senhora das cachoeiras, da água doce, senhora da beleza, né? Feiticeira poderosa, senhora do ouro, né? Enfim, vem conhecer a força do Orixá, a dona do Axé, ou da energia, né? Enfim, as Orixás, as feiticeiras, Axé, Calungá, Oxum, Nanã, Osain, Xangô, Omolu, Oxóssi, o caçador poderoso da mata, ele traz a fartura, a prosperidade das matas, a Baluaê, né? É uma divindade poderosa associada à terra, à saúde, à riqueza, ao rei da terra. Oxumaré, senhor das riquezas, é que o movimento da vida, a nossa flexibilidade da vida, enfim, venha conhecer, né? A magia dos Orixás, dia 26. Exatamente. Para maiores informações, é só ligar agora para a Norma no 1126870743, 1126870743, ou através do WhatsApp 11949983381. Dia 5 de setembro, a escola, né? de... Alquimia, de Alquimia, Eu Sou Luz. Essa escola que esses amigos espirituais de luz trazem do Egito. Você é o nosso convidado. É só você ligar no telefone e falar com a Norma para mais informações. O telefone é o 26870743, 26870743, ou o WhatsApp 949983381, dizendo que amanhã, das 21h às 22h, live diretamente do consultório. Amanhã, live diretamente do consultório, das 21h às 22h, com ligações, com informações, com temas maravilhosos. Amanhã, entra pelo YouTube, se não é da Silvangeira, pelo site, pelo Face. amanhã, das 21h às 22h, toda segunda-feira, live direto do consultório, 26870743, 26870743. Um bom domingo, Pedro. Um bom domingo, Ana Lúcia. Um bom domingo. Beijão.